Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? É um vídeo de motivação para os novos do canal. Vira e mexe, eu tenho um vídeo ou outro que venha motivar você que tá aí desanimado, que tá aí, né? Desanimado com tudo, na verdade, né? Porque tem gente que tá desanimado só no trabalho, tem gente que tá desanimado no amor, tem gente que, na verdade, tá desanimado com tudo. Então, eu recebo muitos comentários e tô recebendo mais comentários do que o normal sobre, acho que muita gente nova, né? Muita gente que tá entrando no canal falando, Babi, eu não tô conseguindo vender os meus produtos, Babi, ninguém compra os meus produtos, o que que tá acontecendo? O problema tá comigo? Porque eu já saio de casa tão desanimado, porque o primeiro dia foi ruim, o segundo dia foi ruim, o primeiro dia eu saí com medo e muito desconfiado do meu produto, que eu achei que a apresentação do meu produto não era uma apresentação bacana, uma apresentação legal. Babi, em casa, assim, também nada dá certo, Babi, nada dá certo, Babi. Dívidas que não param de chegar. O que que eu faço? Eu tô caindo numa depressão, porque, olha, eu sou pobre. Deixaram aqui nos comentários, né? A pessoa falou que era pobre, que era um desgraçado mesmo, que nunca ia conseguir sair do lugar que mora, que mora perto de um esgoto. Gente, eu vim aqui falar pra você que tá passando por uma situação parecida, semelhante a essa daí, tá? Ou até você mesmo, né? Que deixou aí, se você tiver sorte, se tivesse inscrito no meu canal, né? E, provavelmente, você vai receber esse vídeo. E tomara que você clique, porque o que eu tenho pra te falar, gente, olha, é assim, é coisa de louco, mas muita gente não sabe que esse negócio de ser pobre, esse negócio de ser um desgraçado, isso daí não existe. Isso não existe. Babi, eu me incomodo com a felicidade dos outros. Tá aí, gente, tá aí. Tá tudo aí no se incomodar no que os outros, no que o outro tá conquistando. Se incomodar, porque a sua amiga vai casar, né? Aí eu vou ser a madrinha, mas, na verdade, eu queria ser a noiva. A gente já recebia esse tipo de comentário aqui. Então, eu vou dar algumas dicas pra vocês. E se você quer que eu volte a fazer um vídeo parecido com esse, um pouco mais detalhado, sobre como você sair desses pensamentos viciantes. São pensamentos que o quê? Gente, é pensamento programado. São coisas que você, desde pequeno, ouviu seus pais ali falando que vocês são pobres, que vocês não podem ter uma roupinha melhor, um brinquedo melhor, uma bicicleta. Então, isso que você não pode comer uma picanha. Gente, com quantos anos foi que você foi comer uma picanha? Deixa aí nos comentários. Com quantos anos que você conheceu o McDonald's? Eu conhecia o McDonald's já há um bom tempo, só que eu fui ir no McDonald's mesmo com 12 anos de idade, tá? Porque uma que eu também não ligava e não era essa febre que é hoje em dia que toda criança quer ir no McDonald's, né? Meu negócio era a esfirra do Habibs mesmo. Então, deixa eu falar pra você. Depois que você começa a praticar o que eu vou te falar agora... Gente, eu sou praticante disso aqui, ó. Desde os meus... Eu não vou falar 21. 21 anos, não. Mas desde os 19 pra 20 eu já tava me entendendo mais ou menos que como que funciona essa frequência. Do que você emana, você recebe. O que você joga, você recebe. Se você joga uma pedra grande pra cima e ficar ali parada e jogar na sequência da tua cabeça, principalmente... Se ela não cair na tua cabeça, meu filho, ela vai cair no teu pé. Provavelmente. Joga uma coisa na tua direção que ela volta pra você do mesmo jeito que você jogou. Então, é muito impressionante como essa lei do retorno gira assim. Olha, somos filhos do criador. Somos filhos do dono do ouro e da prata. Como é que você é filho de um ser rico e você é pobre e você é um desgraçado? Você não é um pobre. Você não é um desgraçado. Isso aí tá tudo aqui, ó. Na sua cabeça. Quando eu fiz um vídeo falando, gente, eu vou começar... Vocês viram, né? Eu toda simples lá falando porque a minha intenção não era vir mostrar luxo, não era vir mostrar nada. Meu marido falou pra mim assim, eu vou te dar uma pensão pra você... Uma pensão morando com ele, tá? Caso, né? Uma mesada. Vamos dizer assim pra... Pensão, pensão aí quando... Sabe? Vou te dar uma mesada pra você ficar cuidando do nosso filho em casa. Levar ele pro shopping pra passear, pra você... Sabe? Pra você esparecer. Mas eu não quis isso pra mim. Eu... Poxa, eu venho de shopping. Eu sempre trabalhei. Antes de estar com ele, eu sempre trabalhei. Sempre tive minhas coisas. Por que é que eu tenho que ficar em casa igual uma dondoquinha? Porque às vezes as pessoas acham assim. Não, você começou a trabalhar, Babi, porque você tava passando necessidade. Não. Em casa nunca passando necessidade, não. Sempre comemos do bom e do melhor. A gente sempre frequentou churrascaria três, quatro, cinco vezes por semana. Então, a questão não era essa. A questão é a autoestima. Que você começa a perder quando você começa a se sentir inútil. Às vezes nem tudo é dinheiro. Mas tudo gira em torno do dinheiro. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês como que funciona essa frequência. É você acordar, já acordar, pedindo pro universo te surpreender. Eu sei que... Gente, é uma coisa muito detalhada. Tem gente que vai falar, Babi praticante de roponopono, gente. Por mais que muita gente vai falar, Ah, isso não funciona. Gente, funciona. Tudo que você emana, você recebe. Tudo que você emana, você recebe. Tudo que você deseja pro seu próximo, volta pra você. Entendeu? É claro que se você tá tendo alguma coisa com... O que dois não querem, não faz. Vou já resumir aqui, tá? Mas não é disso que eu tô falando. É coisas ruins, sabe? Você tá desejando ruim pro teu vizinho. Agora, todo mundo resolveu passar. O carro do mercado, o carro do voo, todo mundo. Por quê? Porque é todo mundo aparecendo no meu vídeo. Mas não tem problema, não. Porque eu não vou me deixar bater. Olha, você não pode... Vai ficar alto porque ele tá descendo a rua. Pera aí, gente. Gente, eles acabaram se encontrando. Que vinha o da galinha... Da galinha, né? E depois vinha o do ovo. Aí deixa eu falar pra vocês. Olha, que vendam muito. Que Deus abençoe que o homem da galinha venda muito. Que o homem do ovo multiplique ainda. Venda muito mais, sabe? É isso que eu tô falando. Desejar coisas boas. Sair de casa falando pra Deus. Deus, Deus sabe que você tá indo vender sobremesa, meu camarada. Deus sabe, minha camarada, que tu tá indo vender sobremesa. Mas fala com ele. Fala. Olha, eu tô levando aqui... Eu tô levando aqui, meu Deus, olha... 50 bolos de pote. Olha, gente. Até me arrepiei, ó. Eu tô levando aqui 50 bolos de pote. Eu tô levando aqui 20 mousse. Eu tô levando 10 gelatinas. Meu Deus, me ajuda. O universo me ajuda. Que eu vou vender tudo. Eu vou vender porque eu abençoo todas essas pessoas que vão comprar o meu produto. Eu abençoo, eu abençoo cada um que vai comprar o meu produto. Eu não quero passar a perna em ninguém. Quem me der troco a mais, né, dinheiro a mais, eu vou devolver. Porque eu não quero nada que não seja meu. Você não quer nada que não seja seu. Porque você é filho do Criador. Você já é um herdeiro. Só que você... Você tá programado, né, como dizem. Você tá programado com a mente de ser pobre. Com a mente de não poder comer mais que arroz e feijão. Então, ai, macarronada aqui em dia, aquela macarronada, né? Aqui em casa, só pode comer uma vez por semana. Porque é muito caro comer macarrão com carne moída. Sabe, você tem que tirar esses pensamentos programados da tua cabeça. Pensamento que você é pobre e que você não é pobre. Porque pobre é o diabo. Que quis se comparar com Deus, né? E, na verdade, ele não era nem a poeira da sola do chinelo que Deus usava. Pra dizer assim pra vocês, sabe? Pobre é o diabo. Você é rico. Você é rico de alma. Você é rico de saúde. Você é rico de espírito, né? Que é o meu espírito também tem diferença. Você é um ser rico. Você não é um ser pobre. Você tá aqui nesse mundo pra desfrutar do bom e do melhor. Você não tá aqui só pra comer arroz e feijão. Arroz e feijão é bom? É bom. Mas você não tá aqui só pra comer arroz e feijão. Você tá aqui nesse mundo pra usar a melhor roupa. Pra usar acessórios. Eu sou a louca do acessório. Pra usar acessório. Pode ser de ouro, de prata, folhado. Pode ser bijuteria. Que eu também sou a louca da bijuteria. Você tá aqui pra arrumar seu cabelo. Pra fazer uma hidratação na sua pele. Pra ir passar um dia no spa. Se dá esse luxo. Não, Babi. Eu não me dou o luxo de fazer a unha. Porque é muito caro. Tira esses pensamentos da sua cabeça. Ai, meu filho. Me pede uma bolacha recheada. Aquela que é um pouquinho mais cara. A Oreo, né? Eu falo pra ele. Não. Pega a mais barata. Você vai dar pro seu filho. Você não vai ficar implantando essas coisas na cabeça do seu filho. Você pode. Então, você tem que parar de se sabotar. Sabe? Parar de se sabotar. Parar de dizer que você não consegue. Sabe? Ah, Babi. Você tem que entrar na sequência do... Na sequência da fortuna. Sabe? Da roda da fortuna. Mudar seus pensamentos. Começar a pensar. Mais vezes durante o dia em dinheiro. É assim que eu sou, tá? Falando aqui pra vocês pela primeira vez no canal. Eu penso o dia todo em dinheiro. Ó. Eu penso em dinheiro e eu falo também. Dinheiro vem até mim várias vezes por dia. Gente, mais de 100 vezes por dia eu falo. Tô andando de carro. Tô andando de metrô. Tô andando do que for. A pé na rua eu falo. Eu fecho o olho por um momento. Me concentro e chamo. Dinheiro chega até mim. Gente, você vai ficar chocada no dia que eu falei. Dentro da feirinha da madrugada. Aquela que fica embaixo da ponte. No Brás. É... Da Concórdia ali. Eu falei assim. Dinheiro chega até mim. Dinheiro vem até mim. Porque a gente ainda tava sobrando assim uns 10 bolos de pote. Eu chamei o dinheiro. Dinheiro vem até mim. Dinheiro vem até mim. Dinheiro vem até mim. Eu pisei num negócio que embolou assim no... De sapatilha. Pisei num negócio. Achei que eram aqueles plásticos bolha, né? Que eles estavam... Tinha uma banca. Achei 235 reais. E no outro dia eu achei 35 reais. Por quê? Porque você tá chamando. Você tá chamando. Você tá chamando. Dinheiro vem até mim. Dinheiro vem até mim. Dinheiro abençoado vem até mim. Porque eu sou uma abençoada. Eu sou uma abençoada. Eu sou uma abençoada. Dinheiro vem até mim. Você tem que ficar falando isso. E se você quiser praticar... Tô dando só algumas dicas pra quem não é praticante de Ho'oponopono também. Mas você também pode praticar, tá gente? Que lá ensina muitas outras coisas. Pra você usar seu mandala aí. Pra você fazer a... Chamar 108 vezes, né? Eu tenho o meu aqui, gente. Mas eu... Porque eu... Babi, você tem religião. Gente, eu não tenho religião já por isso. Que eu não quero me prender a uma coisa que não entra na minha cabeça. Nunca entrou na minha cabeça nada de religião. E já essa sequência do universo que tudo que você emana, você recebe de volta. Isso já entrou fácil, meu filho. Porque eu pratiquei e aconteceu. Olha, em vez de tá gritando o seu filho... Ah, desgraça! Eu não sei o que, moleque danado. Não fica assim. Você falou abençoado. Seu filho é um abençoado. Em vez de você tá xingando o seu marido aquela coisa, não sei o que. Meu marido é abençoado que ainda não chegou. É assim que você tem que falar. Você tem que chamar bênçãos na sua vida. Sabe? Tem que chamar bênçãos. Tem que chamar coisas boas. Tem que ficar praticando isso. Pobre é o diabo. Pobre é o diabo. Você é herdeira. Você é filha do Criador. Então, como é que um filho do Criador merece estar do lado de um esgoto, pendurado no esgoto? Você não merece isso. Porque você é filho do dono do ouro e da prata. Você tem que desfrutar do ouro e da prata. Desfrutar do que é melhor. Comer do bom e do melhor. Levar seus filhos nos melhores lugares. Babi, mas pra isso eu tenho que trabalhar. Gente, as pessoas elas se auto-sabotam. Quando falam pra mim, Babi, você trabalha demais. Mas, gente, eu tenho aqui as minhas redes sociais. Eu tenho o meu trabalho de vender as minhas sobremesas. Tenho o trabalho no buffet. Tenho outros trabalhos via internet que eu não venho falar aqui no canal. E, provavelmente, eu nem penso em falar aqui no canal. Porque você sabe pra quem você tá falando, né? Eu tô falando pra milhões de pessoas. Muitas me querem bem. Mas, muitas eu sei que não me querem bem. Então, eu não tenho pra que dar esse gostinho pra quem não me quer bem também. E ficar sabendo das minhas coisas. Mas, gente, o negócio é você trabalhar. Sabe? Levantar da cama cedo. Ai, eu tô trabalhando pros outros. Oito horas por dia. Pra você, você tem que trabalhar de dez a doze horas por dia. Pra fazer essa fortuna chegar até você. Mas você tem que fazer acontecer. Que o dinheiro também não vai chegar assim. Tipo eu andando na feirinha, mas eu tava trabalhando. Eu tava já. Você tem que se desvenciar. Você tem que se livrar desses pensamentos negativos. E ficar em paz. Em paz com você. Sabe? Sabe quando você tá com... A mulher, principalmente, quando ela tá pra... Quando ela acha que ela tá grávida de uma gravidez indesejada. Vou dar essa suposição aqui pra você. Aí, ela tá ali com a... Às vezes, a mente dela tá prendendo pra você ver como que é a nossa mente. A mente da gente... Se você ficar pensando... Ai, eu acho que eu tô grávida. Não desceu ainda pra mim. Ai, já era pra ter descido ontem pra mim. Tá vendo? A mente dela tá bloqueando o útero dela de liberar a menstruação. Entendeu? Aí, se ela ir na farmácia na mesma hora e fizer um teste daquele de gravidez e der negativo... A mente... Se desbloqueia. E a menstruação desce. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui na sua mente. Você é dono de você. Você tem que aprender a amar você. E depois amar os outros. Eu sou aquela mãe... Que no começo... Eu tava ali, né? Quando a gente ia sair, eu arrumava primeiro o Pedro. O Glele se arrumava lá, né? Sozinho, que não precisa de mim pra se arrumar, né? Aí, eu arrumava primeiro o Pedro. O Glele já se arrumava. No final das contas, tava todo mundo arrumado. Quando eu ia me arrumar, ele falava assim pra mim. Mulher, tu tá demorando. Hã? Tu tá demorando, mulher? Já tem mais de uma hora que eu tô esperando. Por quê? Porque eu já tinha ido dar banho no... O Pedro tinha ido cortar o cabelo. Aí, tirar aquele... Os... Negocinho de cabelo, né? Lavar o cabelo. Tirar... Dar uma secada, né? Que ele usava o cabelinho alto, o tupetinho. Que ele tinha. Todo vaidoso. Todo no look. Aí, depois... Todo mundo me esperando. Eu percebia que tava todo mundo me esperando. Todo mundo achando que era eu que tava demorando, né? Aí, eu comecei a pensar. Não, primeiro eu. Primeiro eu. Depois os outros. Vou me arrumar aí. Hidratava o cabelo. Escovava. Me arrumava tudo, tudo, tudo. Aí, eu via que ele se arrumava primeiro que eu. Aí, ele ia dar conta de arrumar o Pedro. E quem ficava esperando? Depois eu. Vire esse jogo. Vire esse jogo. Você é... Você é rico. Você só não sabe disso. Entendeu? Mas, colocando em prática sempre. Tirar esses bloqueios aí da sua cabeça que não tá com nada. Não tá com nada. Falei no canal um dia que comprei um carro. Muitos se incomodaram, né? Mas, ó. Comprei porque eu tava podendo, né? E o dinheiro é meu. O dinheiro é suado. Porque na hora que você, né? Tá trabalhando ali. Ninguém quer dar palpite. Ó, deixa eu ajudar ela a lavar esse monte de vasilha aí. Porque nós, confeiteiras, sujamos muitas vasilhas, né? Então, eu percebi que na hora que uma pessoa vinha falar pra mim assim, Nossa, comprou um carro. E, ué, comprei um carro porque aí eu vendo geladinho. Aí eu consegui comprar o carro vendendo geladinho em bolo de pote. Aí deixa eu falar pra... A pessoa só tinha perguntado. Ah, comprou um carro. Ah, trocou. Porque era uma palha o que eu tinha, né? Uma palha o Adventure. Aí agora eu tenho um Kix. Aí eu ficava me explicando. Não, deixa eu te falar. Eu troquei a palha e agora eu tenho um Kix. Mas foi assim. Eu tava vendendo geladinho das 11 horas da manhã até as 5 e meia da tarde. Aí depois eu ia buscar o Pedro na creche. Aí depois eu voltava e ia voltar a fazer geladinho. A pessoa... Calma. Só perguntei isso. Tava me explicando pros outros por que que eu tinha comprado um carro. Por que que eu tinha trocado o carro, na verdade, né? E de lá pra cá já comprei outro carro e não vim falar aqui no canal. Por quê? Porque felicidade a gente tem que guardar. É bom falar algumas coisas. De lá pra cá eu já troquei de carro, né? Pelo Kix já comprei outro carro também, tá? À vista. À vista. Comprei outro carro à vista, entendeu? Por quê? Porque o babado é fortíssimo. Só que eu não vim contar aqui no canal por quê. Porque você tem que aprender que nem todo mundo fica feliz com a sua felicidade. Então, riqueza partilhada é abençoada. Mas os seus planos tem que ficar só com você até eles acontecerem. Agora, já comprei, já paguei. O documento já tá pra chegar, né? Que tá um pouco atrasado o documento. Tá vendo? Ninguém precisa saber do que você tá fazendo. Só depois que você fez, se você quiser. E quando alguém te perguntar assim, mas comprou, comprei. Comprei, quis comprar, fui lá e comprei. Porque ninguém tem nada a ver com o seu dinheiro. Ninguém tá sabendo do olho colado que tu levanta de manhã com o olho colado e o outro aberto, né? Pra ir fazer tuas coisas, querendo. Aquele frio que tá, você querendo ficar mais um pouquinho na cama. Porque tá todo mundo na cama. Todo mundo ainda tá dormindo. Quando eu levanto pra trabalhar. Então, na hora que eu conquisto alguma coisa, eu não tenho que ficar me explicando pra ninguém. Você não tem que se explicar pra... Nossa, comi três vezes na churrascaria por semana. Como? Me deu vontade de comer. Eu vou lá e como. Tá podendo? Tô. Tô podendo. Sou filha de Deus. Eu posso tudo. Tudo que eu quiser, eu posso. E eu quero que você pense assim também, tá? Então, ó, um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau, gente. Fica com Deus.